Olá os amigos do Fato Maringá, hoje estreia o docudrama Maringá, Cidade Empreendedora, da Lâmida Poeira, o associativismo, que conta um pouco da formação da cidade de Maringá e também da participação da Associação Comercial e Empresarial de nossa cidade no desenvolvimento da nossa cidade. São vários elementos que ajudam a gente a entender um pouco, não só da formação e da consolidação, mas da gênese do Maringaense, que é o cooperativismo e o associativismo. Trata-se até então da maior produção audiovisual desenvolvida em Maringá. Depois da estreia que acontece hoje no Cineflix, o filme estará à disposição nos canais do YouTube do Maringá Histórica e também da Associação.